Sai do chão Porra, eu quero o que acontece Bote aqui pra me falar o que parou Te dá-me É, tudo bom? Mulherada muito louca com doce na boca Meu, tu não sabe o que que aconteceu Os caras do chalibral invadiram a cidade Com sua música, com sua sopa Todo mundo quando vai comer Now, give it up, hey Come in with what I do, boy Now, give it up, hey, hey Come in with what I do, boy Yeah Uh, uh-uh-uh-uh'... E o cara planeja, até com chão Chão, 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 que mirror Naexcê, tá funcionando, abre a atração Tá funcionando, yeah Não parei me preocupar A velha certa vai talar, yeah E eu acho que tá Eu disse corra Fã vendo o que acontece Bote aqui pra me falar o que parou Te dá-me Carada voltante Ah, com doce no mu Mulherada muito louca com doce na boca Meu, tu não sabe o que que aconteceu Os caras do Jalimbrão e partiram a cidade Sem sua mãe, sem sua sangra, grado no mundo, quando vai comer? Meu, tu não sabe o que que aconteceu Os caras do Jalimbrão e partiram a cidade Sem sua mãe, sem sua sangra, grado no mundo, quando vai comer? Não, não, não! Não, não, não!